Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, tudo bem? Seja muito bem-vindo e, nossa, eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo mais uma vez nesse vídeo, principalmente por ser um vídeo de análise, eu adoro fazer análise e ter a sua companhia aqui é muito importante. Seja bem-vindo, obrigado e se acomoda. Mano, demorou, mas chegou finalmente o dia em que eu posso contar tudo e mais um pouco sobre a nova versão de The Witcher 3, o Wild Hunt, na nova geração de consoles, a versão Next Gen, que estão chamando, que chega oficialmente e de forma gratuita no próximo dia 14 de dezembro de 2022. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês pontos como novidades, o que eu gostei, o que eu não gostei, e se você não quiser perder absolutamente nada, fica comigo até o final e se atente também aos atalhos na barra de rolagem e também na descrição caso você queira pular para alguma parte específica. Mas se eu puder te dar um conselho aí, mano, veja o vídeo inteiro, que tem bastante coisa legal para a gente trocar ideia. Como sempre, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa curtir esse tema, né? E se ainda não for um membro do canal, fica o convite para participar de eventos e mimos exclusivos do canal, sem contar que você ajuda muito o Lil com um valorzinho pequenininho por mês, tá? Sem mais delongas, bora dar um trocado para o seu bruxo. Desenvolvido pela CD Projekt Red, lançado originalmente no dia 18 de maio de 2015, The Witcher 3 Wild Hunt é um RPG de ação com mundo aberto para Xbox One, Playstation 4 e PC até aquela época, depois saindo uma versão também para Nintendo Switch em 2019. O jogo é a conclusão da história de Geralt de Rivia, o lendário lobo branco, protagonista da série que a gente conhece nos livros, jogos anteriores e também as demais mídias que adaptaram a franquia. Caso você esteja jogando, conhecendo pela primeira vez, é importante citar que Geralt é um bruxo e na lore de The Witcher, os bruxos são humanos que foram modificados geneticamente e que tiveram treinamentos intensos desde pequenos para lutar e derrotar monstros que existem nesse universo. E pode acreditar, mano, são muitos monstros. Os bruxos, eles são treinados em combate e também eles têm um conhecimento bem vasto em alquimia, podendo usar isso como magia durante o combate. E detalhe, eles fazem tudo isso por dinheiro. Eles são caçadores de recompensa, basicamente. Embora sejam em sua maioria também bem cultos devido a toda educação que eles receberam e tal, em treinamento desde pequenos, os humanos não curtem eles não. Eles não são bem chegados aos bruxos e, inclusive, chamam os bruxos de aberrações. Muitas das vezes a gente vê isso durante o jogo, série, livro, enfim, bastante coisa. A história do jogo é, de longe, na minha opinião, uma das mais complexas que existem, uma das que mais prendem o jogador e o tchan central dela, na minha opinião, é que você consegue moldar os resultados de acordo com suas escolhas. Coisa que depois disso virou rotina e tal, mas até ali, The Witcher, na minha opinião, de novo, foi um dos primeiros, se não o primeiro, que fez isso com grande maestria. O jogo, você tem que ter muita paciência para diálogo, isso é importante citar também. Se você não curte jogo de narrativa forte, intensa, cara, se torna completamente dispensável para você, porque o cerne dele é isso. E eu, particularmente, gosto pra caramba. Embora você tenha uma história principal rolando, o jogo a todo momento te dá novas missões paralelas, que, diferente de jogos de hoje, onde isso é realmente ruim, em The Witcher 3, você vai se espantar com a profundidade e qualidade dessas missões. São, em sua maioria, missões secundárias que te prendem tanto quanto as principais. E esse é um ponto absurdo do jogo pra mim. Depois deles, como eu falei, diversos jogos tentaram a mesma coisa, e eu acho que só dois conseguiram chegar ali no mesmo nível tal de secundária, se não, até melhor, mano, que é Red Dead Redemption 2 e Horizon Forbidden West. Comenta aí a sua opinião. Mas na minha, são os únicos pós The Witcher 3 que conseguiram chegar ali no mesmo nível tal. Se você nunca jogou The Witcher 3, mas sim outros jogos atuais mais genéricos que apresentam missões secundárias tal, você vai se espantar com esse jogo, tá? Depois você comenta aqui no vídeo se eu tô falando mentira pra você. O jogo em si, ele começa com o Geralt, né, o protagonista sonhando, e nesse sonho, ele está em Kaer Morhen, a escola dos bruxos, onde ele praticou desde pequeno. Lá, o seu par romântico, a Yennefer, uma fenteceira, ela tá repousando, e avisa pra ele que a Ciri, uma criança protegida do Geralt, está treinando sem o seu conhecimento. O Geralt vai até lá, dá algumas instruções, e pra ser bem resumido, O sonho termina com a caçada selvagem chegando, destruindo tudo e, ao que parece, sequestrando a menina Ciri. Sim, mano, a mesma caçada selvagem que você conhece das mitologias, né, que representam aí o começo do fim do mundo. Nessa hora, o Geralt acorda e se vê ao lado de Vezemir, né, o seu mestre, digamos assim, descansando, e então, ambos se lembram que, ele, né, se lembra que está em busca da fenteceira Yennefer, que eu comentei agora há pouco, e a gameplay em si começa com você buscando pela Yennefer, buscando pela Ciri, e eu não vou avançar mais que isso, porque mesmo sendo um jogo de 2015, eu tenho certeza que uma porrada de gente vai experimentar ele pela primeira vez agora, na nova geração, por não ter curtido os 30 frames na versão atual. E eu falo com propriedade isso, porque eu vejo demais esse tipo de comentário nos vídeos aqui no canal. Então, por essas pessoas, né, por eles e outros que não jogaram também, independente do motivo e tal, eu termino aqui esse lance do enredo. O que eu posso afirmar é que vocês que estão jogando pela primeira vez vão se surpreender com tudo o que esse jogo entrega na questão narrativa. The Witcher 3, ele traz consigo duas expansões também riquíssimas pós-conteúdo do jogo base, tá, e riquíssimas em tudo, tá, conteúdo, história, novidades no gameplay, e inclusive uma delas traz um mapa extremamente novo, que pra mim poderia ser chamado de jogo novo por tudo o que ele oferece. Galera, sem medo, só vai. Joga e depois você me conta como tá sendo a sua experiência, tá. Não é à toa que atualmente o jogo tem mais de 28 mil, repito, 28 milhões de cópias vendidas. E atualmente não, eu tô errado. Isso até 2020. Hoje isso deve tá bem maior, né. Enfim, se precisar de dica, corre aqui no canal que a playlist de The Witcher 3 tem uma baralhada de coisas e vai ter ainda mais a partir de hoje, tá. Bom, agora que a gente sabe um pouco sobre o jogo em si, e acreditem, eu só raspei a casquinha, porque informações mesmo, né. Nossa, se fosse pra falar tudo, cara, o vídeo teria umas 3 horas só falando do jogo original. Então, bora pra versão Next Gen que eu sei que a maioria tá aqui por conta disso. Bom, como o próprio nome diz, essa versão em específico, embora ela esteja trazendo conteúdo pra nova geração, ela também tem conteúdo pra geração antiga, tá. O seu foco, claro, são as melhorias que vão estar disponíveis pros consoles atuais e PC, mas existem conteúdos de DLC que serão entregues pra versão antiga. A primeira coisa que eu preciso comentar com vocês é que essa versão, ela vai sim impactar e muito quem só jogou o game na versão original de console, tá. Se você joga no PC, certamente você faz isso com um jogo lotado de mods, né, melhorias. E é possível que o seu impacto aqui seja quase nada pra zero, tá. Aliás, seu jogo, ele já tá muito mais bonito que a versão original por conta desses mods, tá. Agora, se você, assim como eu, só jogou a versão de console lá no Xbox One, Playstation 4 irmão, você vai ter um treco e é bem possível que você tenha vontade de jogar o jogo inteiro outra vez. Vendo essas imagens todas aí ao fundo, né, você já dá pra ter uma noção de como que tá. Mas quando você for jogar mesmo, de verdade, caso você não tenha mexido no jogo, né, por esses dias, caso você tenha jogado há muito tempo, tal, pode ser que passe pela sua cabeça aí algo do tipo, ah, não mudou tanto assim, tal. Isso acontece, pessoal, porque a nossa memória, né, pelas coisas queridas, tal, que a gente teve outro dia, tal, elas guardam sempre imagens boas, até mesmo melhor do que elas eram originalmente. Quem nunca caiu nessa, né, tipo, ah, ir jogar um jogo antigo e falar, nossa, parece que era mais bonito do que isso. Tô mentindo? É normal. Então eu já vou avisando que o que eu comentei, né, no vídeo anterior, e repito aqui, não deixe a sua memória afetiva te enganar, cara, porque sim, mudou muito e você pode ver em comparativos que já existem na internet, como até um mesmo que eu fiz e vou tá soltando mais tarde no canal, tá? Mas mudou. O jogo, ele possui uma nova iluminação global, melhorias gritantes na textura, melhoria nos moldes dos personagens, melhoria completa na vegetação, nas nuvens, nos ambientes internos, por conta do ray tracing, agora é possível jogar a 60 frames e eu tô surtando, né, com isso, principalmente, porque é a primeira vez que eu jogo esse game assim, sem contar todos os conteúdos novos que vão chegar pra vocês. A CD já divulgou que colocaram no total 16 DLCs no jogo, e embora eu vá falar de uma ou outra aqui no vídeo, vocês fiquem atentos no canal, porque após o lançamento dia 14, eu vou postar tudo e mais um pouco do que há de novo em detalhes e mostrando, né, como vocês vão resgatar, encontrar e assim por diante. Dado esse recado, vamos novamente começar a nossa análise tirando o elefante branco da sala. Eu sempre faço isso nas análises aqui e não vai ser agora que a gente vai deixar passar pra trás, né? O que eu mais vejo vocês perguntando é o seguinte, vem pra Playstation 4? Tem NG mais infinito? Galera, é o seguinte, eu já falei, né, no começo, mas sim, repito, vem pra todas as plataformas as novidades, tá? Deixando de vir somente aí os lances que são exclusivos da nova geração, como melhorias, as câmeras também não vêm pra versão antiga, Ray Tracing, tá? Os conteúdos de DLC, tá? A maioria deles vão estar disponíveis pra geração passada, até onde eu tenho conhecimento. NG mais infinito é o seguinte, eu não tive como zerar o jogo ainda nessa nova versão, obviamente, ele é gigante, e por mais que eu quisesse dar um retorno positivo, a real é que eu vou ter certeza que um NG mais existe de maneira infinita depois que eu zerar esse jogo, partir com um NG mais dele, zerar esse NG mais, e aí sim tentar um terceiro jogo desse NG mais que eu fiz, tá ligado? Isso demora. Como a CD não comentou nada sobre isso, eu não acredito que eles tenham mudado alguma coisa em relação a esse aspecto, pessoal. E eu sei, eu também fico triste demais por não ter, mas a resposta real é como eu falei só depois que a gente poder testar. Ou seja, zerar o jogo duas vezes, né? E na terceira vez tentar escolher o save da segunda jogatina. Se funcionar, beleza. Conforme o tempo for passando, a gente vai descobrindo isso. Ou se a CD falar alguma coisa, se alguém descobrir alguma coisa, eu venho aqui e comento com vocês também, tá? O jogo, ele tem sim um modo Ray Tracing e um modo Performance. E usando o Ray Tracing, o jogo fica limitado a 30 frames, como vocês estão vendo na imagem ao fundo, né? E ele só se aplica, pessoal, em sua maioria, né? Na iluminação. Olha, eu vou ser bem franco com vocês aqui. De tudo o que eu vi e joguei, ele fica mais nítido em ambientes internos, ambientes fechados, iluminação, né? Desses ambientes. Se aplica também em água ali, mas, cara, de uma maneira bem tímida, tá ligado? Sendo o mais claro possível pra vocês, não vira. Não dá pra deixar de lado os 60 frames do modo Performance por um Ray Tracing que você mal nota, saca? Se fosse um caso, como por exemplo, um Watch Dogs Legion, que o Ray Tracing é gritante em tudo que você olha, ok, até faria sentido. Mas aqui, em The Witcher 3, a minha opinião é que sacrificar a fluidez pelo Ray Tracing, né? Não vale a pena, não, tá? O jogo, ele continua nítido, bonito no modo Performance, continua absurdo em vários aspectos, em todos os aspectos gráficos, né? E a opção que eu aconselho todo mundo no console jogar é essa, beleza? O modo Performance. Performance. Repito, o Ray Tracing nos consoles é pra iluminação. Embora, como eu falei, embora ele apareça na água ali, um reflexozinho e tal, não sei o que, o lance é a iluminação mesmo. Agora, no PC, aí é diferente, tá? No PC, fora o Ray Tracing da iluminação, existem opções de Ray Tracing separadas só pra reflexos e também pra melhoria de sombra no jogo. Então, tem três modos ali. A versão definitiva de The Witcher 3, mesmo na nova geração, continua sendo PC. Imagina você com um PC absurdo, né? Você vai conseguir rodar 60 frames com tudo que a nova geração do console tem, mais esses três tipos de Ray Tracing danado aí, entendeu? Como eu falei, obviamente, você vai precisar de um PC parrudo pra rodar tudo isso como se deve. Mas ainda assim, sendo ousado, eu vou testar depois do dia 14 esses recursos no meu PC. Talvez a 1080p, a minha 2070 Super, consiga tancar, não sei. Logo a gente vai saber junto aqui no canal, tá? Mas é fato que o PC continua sendo a versão mais parruda. Fora isso, ainda no PC, a gente tem a inclusão do FSR e do DLSS, que são tecnologias recentes que usam a inteligência artificial para aumentar a taxa de quadro e manter a fidelidade visual do jogo. Isso ajuda muito no desempenho. Agora, The Witcher 3 conta com o modo foto disponível pra galera que, assim como eu, adora passar a hora explorando o recurso, possam também fazer isso nesse jogo em questão. Porque, mano, há anos a gente sabe que precisava disso, né? O jogo é muito bonito e não ter esse modo foto doía demais, mano. Agora a gente tem. Mas se você é um entusiasta na ferramenta, se você gosta de testar vários modos fotos em trocentos jogos onde o recurso tá aplicado, você vai notar de cara que aqui em The Witcher 3 ele é bem simples, tá? Tipo, bem simples mesmo. Só não chega, né? Ser mais simples que o do Calisto Protocol, porque lá, além de simples, é ruim também, tá? O modo foto de lá é horrível. Aqui ele é aceitável. Você consegue fazer fotos, mas ele peca no que nenhum modo foto poderia pecar. As funções de foco, tá? As funções de foco aqui elas são muito quebradas. Tão quebradas que é impossível até esse momento deixar o Geralt realmente nítido enquanto o restante do mundo fica em Blur. O máximo que você consegue deixar é isso que vocês estão vendo aqui na tela, tá? E leigos, né? Nesse quesito vão até dizer Ah, Kalil, mas tá perfeito, tá bonito, não sei o que e tal. Mas se você usa muito o modo foto você vai ver que o Geralt ainda tem pontos desfocados do corpo sendo isso o máximo que você consegue deixar nele de nitidez. Se você muda pouca coisa que seja pra mais ou pra menos zoa completamente. Esse recurso, galera, é extremamente o que melhor precisa funcionar pra que você consiga fazer fotos como essa daqui por exemplo, ó notem que o personagem ele tá 100% focado e o restante em Blur fazendo um recorte perfeito no personagem em si, né? Então nisso aí pecaram. Mas é aquela coisa num update gratuito pra quem não tinha nada melhor que um print tá show de bola, tá? Eu aceito. Eu realmente eu preciso, né? Colocar essas ressalvas porque é pra isso que a gente tá aqui, né? Analisar. Mas você vai conseguir fotografar assim de buenas. Pessoas mais chatas que eu vão notar esse tipo de coisa que eu falei, tá? Em The Witcher 3 na versão nova os jogadores vão conseguir subir o save em nuvem pra que através da sua conta GOG consiga transferir esse save pra outras plataformas. Quem joga no Playstation 5 manda o seu save pra nuvem e consegue resgatar num Xbox Series por exemplo. Não existem detalhes sobre isso ser possível no PC tipo, ah, eu tô no Playstation 5 quero jogar no PC, tá? Mas de Playstation 5 pra Xbox Series é possível sim. Eles não deixaram isso claro nos documentos que a gente recebeu e como a gente só recebe uma chave da nova geração pra rodar em um console da nossa preferência fica impossível testar antes do lançamento oficial essa questão e dar a resposta pra vocês. Assim que sair o jogo eu vou testar entre Playstation 5 e PC pra fazer um vídeo falando só disso, tá? Já tá anotado aqui então fiquem tranquilos. Se não funcionar eu falo se funcionar eu falo também. A mesma coisa eu vou fazer sobre a atualização da versão em si, tá? Do jogo antigo pra atualização nova porque eu vejo que muita gente me pergunta pô Calil e o save? Eu vou perder o save? Vai começar do zero? Tal. Eu, Calil acredito que não porque é um update mas ainda assim pra tirar todas essas suas dúvidas eu vou mostrar pra vocês, tá? Só pra vocês saber o que a gente recebe aqui pra review pessoal não é a atualização o que a gente recebe é uma versão do jogo completa do zero nessa nova versão pra testar a gente não atualiza o jogo que a gente tinha entende? Então o que eu tô mostrando pra vocês é tudo save novo o meu save de trocentas horas que tá na minha versão antiga tá aqui instalado e separadinho pra que quando o update sair eu possa atualizar ele e acredito que sim vai tá tudo ok com o meu save mas ainda assim fiquem tranquilos a gente vai provar isso gravando tá? A gente vai ver isso junto e vai ser um dos primeiros vídeos que eu vou fazer porque eu sei que muita gente tem dúvida tem esse medo né? então assim que a atualização sair eu já faço esse vídeo coloco e vocês já descobrem o que vai acontecer volto a dizer eu acredito que um update não vai ferrar em nada o seu save no meu caso é um jogo do zero porque pra review a gente recebe uma versão separada e não a atualização em si tá bom? o DualSense mais uma vez traz no Playstation 5 uma experiência ainda mais imersiva desde movimentos do personagem durante a exploração combate e até a cavalgada com o carpeado é possível a gente sentir a resposta do cavalo nas mãos não é nada fora da curva como o Astros Playroom por exemplo mas ok funciona uma das coisas mais legais que eu notei e que eu acho que vale a pena comentar é que se por acaso você resolver jogar sem o HUD dá pra sentir quando a barrinha de sinais ela tá pronta pra você poder usar porque o R2 quando a barrinha tá pronta ele tem uma travinha tá ligado? aí quando você não tem trava significa que ele ainda tá carregando ele fica mole ele dá aquela travinha significa que você pode usar o sinal ele tá carregado e aí pressionando mais forte o Geralt lança o sinal que você escolheu então isso é bem legal tá? quando sair a versão de PC eu vou testar com o DualSense pra ver se as respostas também vão pra lá caso você não curta esse tipo de coisa no controle também é possível desativar no seu DualSense beleza? o jogo traz dois novos idiomas que na versão original não existiam o idioma coreano e o idioma chinês trazendo uma localização completa pra essas regiões eu acho muito legal quando um jogo faz isso galera principalmente nesse caso em específico porque cara a localização desse jogo é um terror é um absurdo muita coisa são coisas de meses se não o ano inteiro porque são trocentas linhas de diálogos trocentos personagens NPC falas que mudam de acordo com suas ações é uma loucura e obviamente isso envolve dinheiro do estúdio de produção do game com o estúdio de localização essa atualização galera eu repito ela é free ah Calil mas a CD ganhou milhões sim igualmente diversas outras empresas maiores que ganham até mais e qualquer coisinha que postam nova no jogo cobram caro por isso então é louvável da CD isso na minha opinião vacilaram com Cyberpunk no lançamento pra caramba mas não há o que falar de The Witcher até hoje porque os caras são brabo mano os caras são muito brabo através do programa de minhas recompensas e conta no GOG é possível a gente resgatar vários brindes no jogo eu vou mostrar em detalhes pra vocês como faz isso tudo lá mas eu já adianto que aquele traje novo que eu pirei o traje oriental e as espadas katanas elas são resgatadas dessa maneira inclusive uma carta nova de Gwent também vai estar disponível pra vocês resgatarem né caso você curta jogar eu não curto mas se você curte vai ter também tá entre as novidades da versão estão os conteúdos de DLC da Netflix também se você não vive debaixo de uma pedra provavelmente você sabe que existe uma série na Netflix e que lá as espadas do Geralt são diferentes do jogo assim como também os dois conjuntos de armadura que ele usa lá as armaduras dos cavaleiros Nilfgaardianos da primeira temporada também é diferente e até mesmo o traje do Dandelion agora é possível você vestir o Geralt do game com esses trajes da série os que eu já gravei aliás e vocês vão ter todos esses detalhes no canal por esses dias tá vou mostrar tudo bonitinho até mesmo uma missão completamente nova já existe no game homenageando a série da Netflix tá não é uma missão fodona nem nada mas ela traz até novidades dentro da lore da franquia o que pra mim putz foi muito louco a gente aprende nessa missão mais sobre a escola do lobo na antiguidade cara é muito legal e vale a pena tá fiquem ligados que vai ter tudo aqui no canal como eu comentei pra vocês em um vídeo recente no canal a CD buscou incorporar no jogo oficial mods bem conhecidos pela comunidade que foram criados pro PC antes dessa nova versão esses mods eles foram colocados de maneira oficial não só pra PC mas pros consoles da nova geração também a empresa foi atrás da galera que criou pagou os caras e ainda acrescentou seus nomes nos créditos finais dessa versão uma ação muito foda na minha opinião infelizmente pra galera de PC que já usa bastante mods é importante eu ressaltar aqui que muitos arquivos originais do game foram mudados então é possível que um ou outro mod que hoje você usa em cima desses arquivos que foram mudados não funcione mais pra ter certeza dos que ainda vão funcionar na atualização nova lá no fórum da CD parece que já tem uma postagem falando detalhando tudo bonitinho dá uma pesquisada aí firmeza foi agregado um mod que identifica e corrige em tempo real as inconsistências entre o mundo do jogo 3D com o minimapa 2D algo que acontecia na versão original né era você tá num lugar tipo tem água ali mas no mapa não mostrava essa água tá ligado agora essa ferramenta vai corrigindo vários bugs visuais foram melhorados corrigidos também pelo jogo todo como armaduras inconsistências na água nos objetos do cenário e isso veio pra agregar bastante um modo que retrabalha também mais de mil textura de monstros foi adicionado aumentando os detalhes não só nas texturas do monstro como também outros nas texturas originais do game num todo pra dar mais fidelidade caras sério uma porrada de mod foram retrabalhados e implementados na descrição eu vou deixar um link com os mais impactantes pra que vocês possam conhecer e ter uma ideia da diferença entre as versões tá não deixem de ver na descrição os detalhes eu só não coloco aqui senão o nosso vídeo vai três horas então deixo lá vocês dão uma olhada tá aqui eu tô colocando o que mais me impactou tal que é mais interessante tá infelizmente o mod mais querido por toda a comunidade e eu não sei o porquê eles não adicionaram tá inclusive os desenvolvedores vieram no twitter comentar né responder alguém que perguntou sobre isso dizendo que eles não colocaram o capuz cara poxa velho existe um mod de capuz no pc que é a coisa mais louca do mundo e todo mundo queria porque até mesmo nas cutscenes na cutscene inicial o Geralt aparece com um capuzão um manto pô é a coisa mais linda mas não eles não adicionaram e isso é mancada tá se for surpresa e tiver em algum lugar do jogo a gente vai descobrir e vai trazer mais pra frente mas por hora não colocaram o mod do capuz pessoal sobre o gameplay é possível agora a gente usar os sinais sem utilizar aquela tela de seleção que deixa o game em slow motion tá ligado a gente consegue fazer isso numa opção que existe nas configurações do game você pode habilitar ou desabilitar isso a hora que você quiser testa se você gostar mantém caso não fica no normal eu particularmente eu gosto da tela de seleção mas não vou mentir pra vocês que é da hora você colocar ali no botão rapidinho e vai que vai a gente também consegue agora escolher como correr com o Geralt existe uma opção que permite correr só apertando pressionando o L3 como são nos jogos mais recentes Assassin's Creed Valhalla assim e antigamente não era ele já vem como padrão habilitado mas você pode desabilitar caso você queira continuar como era antes mas vai por mim apertando o botão L3 é muito melhor principalmente quem jogou muito Valhalla você vai se adaptar com isso rapidinho como visto em vários vídeos aqui no canal e em outros uma das novidades que mais me deixou feliz foi o fato de as câmeras alternativas existirem agora para configuração eu digo câmeras porque até o momento foram divulgadas só uma mas na verdade existem mais você tem como mudar a distância da câmera na exploração na cavalgada e no combate eu mesmo eu fiquei pensando comigo que um combate com a câmera mais próxima podia até ser legal mas quando vem aquela horda de inimigos fica complicado ver todo mundo então no meu caso eu configurei a câmera próxima para exploração e cavalgada mas quando eu entro em combate automaticamente a minha câmera volta para o padrão que é a visão mais ampla de tudo que está rolando eu achei mais interessante mas comenta para mim como você acha legal você acha legal tudo próximo tudo longe como era antes mesclar mudar você acha que essa configuração que eu coloquei foi a mais interessante não foi comenta aí aproveita que você está comentando deixa o seu like também porque se você não deixou lá no início não foi mancada sua eu sei que você esqueceu então eu estou aqui para avisar é meu trabalho vai lá dá essa força deixa o seu like tá bom bom o HUD agora a gente consegue também definir um modo que deixa só o minimapa e o objetivo da missão disponível quando a gente está em combate ou usando os sentidos de bruxo possibilitando para a gente um HUD bem mais clean sem ter que literalmente desabilitar o recurso dá para usar em momentos específicos pô legal para caramba o mapa do jogo agora por padrão ele não é mais aquela porrada de coisa na tela símbolo de interrogação símbolo do barco por exemplo nessa nova versão de nome padrão eles ficaram desabilitados isso para que possa reduzir aquela bagunça que ficava na tela aquela poluição mas obviamente se você achar necessário ver tudo aquilo de novo é só você escolher o modo todos tudo volta a ser como era mas agora o padrão do mapa é um pouco mais clean agora todos os personagens principais do game estão com uma textura melhor o alto sombreamento que era um recurso que era exclusivo das cutscenes está no jogo inteiro nesses personagens bugs como o corte do cabelo passando pela armadura e outros recortes da própria armadura em si também foram corrigidos fora isso a vegetação do jogo foi completamente mexida novos cenários montanhosos foram adicionados como eu falei no começo o céu em si as nuvens a sensação de distância tudo foi modificado e melhorado mas nem tudo são flores nem tudo são flores né galera o que eu senti que ainda não está legal bom em alguns momentos a câmera ela dá uma bugada como isso aqui que vocês estão vendo outra hora aparece uns trem assim na tela em alguns pontos a gente encontra isso aqui existem quedas bem cavalíssimas de frames quando as missões encerram e quando elas atualizam startam saca aquele aquele momento que quando aparece na tela lá que tal missão está disponível tal missão foi atualizada ou tal missão foi concluída mano isso é de um lag que trava até os ossos eu espero que quando vocês jogarem isso já tenha sido corrigido ou que eles venham corrigir lá pra frente mas testa aí e me fala quando você jogar tá fora isso um bug que eu peguei que realmente feriu a minha experiência foi na nova missão do jogo aquela missão extra da netflix tá ligado no final dessa missão eu não vou colocar tela não vou colocar as opções senão da spoiler né mas no final dessa missão é preciso fazer uma escolha independente da escolha que eu selecionava a tela escurecia e aparecia que eu tinha morrido aparecia lá sabe aquela tela dizendo que você morreu tipo isso mesmo cara surgia o som que o jogo faz quando a gente morre e aparecia essa tela aí depois de tanto tentar 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 inundar eu tive que reiniciar o meu save começar a missão do zero outra vez pra desbugar cara então já vai a dica aí fica ciente que se isso acontecer com você é isso que você vai fazer mano volta save e faz de novo tá eu não tenho dúvidas de que a gente vai ter mais e mais atualizações do jogo pra corrigir esse tipo de coisa tá mas por mais que elas existam ainda né esses bugs por mais que esses bugs existam ainda não desabona o game no todo pra mim tá se comparado com o material completo aí a atualização completa tal ainda tá muito bom tá olha a questão é que The Witcher 3 ficou muito mais tudo do que ele já era e se você que não jogou tava se você que já jogou né tá pensando em voltar pro jogo em algum momento velho o momento sem sombra de dúvidas é agora e você vai jogar um jogo plus do que ele era quando você jogou a primeira vez se você nunca jogou velho repito só vai mano testa o game eu torço pra que a sua experiência ela seja né tão boa e tão positiva como foi a minha primeira vez no game colocando tudo na balança eu afirmo sem medo de errar que sim o jogo vale o seu tempo investido nele sem ressalva cara vale tá vale a pena jogar outra vez também ainda mais por ser gratuito cara você não vai pagar nada então sim mano vale vale e vale todavia como The Witcher é um jogo absurdamente gigante pode ser que outras pessoas que testaram né peguem situações que eu não peguei e por isso eu indico vocês a ver também pesquisar outras análises tá sempre que eu faço análises eu lembro isso tá que fora os dados técnicos análise nada mais nada menos é do que o relato da experiência de quem tá falando né então veja outros sim porque pode ser que outras pessoas discordem do que eu tô falando aqui por terem tido uma experiência completamente diferente da minha tá o que eu indico é que por ser free ninguém vai gastar nada pra testar então teste tá você você que tá assistindo teste e depois você me conta como foi a sua experiência porque o que vale na verdade é a experiência pessoal de cada um no final tá e não análise de youtube joga vem me contar e se prepara que uma avalanche de conteúdo tá prontinha esperando o lançamento pra começar a dropar no canal firmeza eu agradeço você que ficou comigo até o final cara você é brabo você é guerreiro obrigado se você tá aqui cara deixa nos comentários a hashtag trocado pro seu bruxo junto né das suas considerações pra que eu possa saber que você assistiu tudo tá eu vou ficar muito feliz tá bom obrigado por tudo cara é demais poder compartilhar esse tipo de conteúdo com vocês e vocês me apoiando outros ainda virão outras análises eu sei que eu tenho algumas pendentes como a do como é que fala mano do A Plague Tale Requiem a do Calisto Protocol tô fazendo ainda preciso terminar o Evil West mas eu vou fazer todas essas análises fiquem tranquilos e sempre na mesma qualidade que vocês estão vendo essa análise eu gosto de falar eu gosto de detalhar e eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas como você que também gosta de ouvir tá bom obrigado por tudo um beijo no coração sucesso até a próxima valeu Tchau